O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje a medida provisória que garante o pagamento do 13º aos beneficiários do programa Bolsa Família. O governo também anunciou a liberação de 18 milhões de reais para obras sociais da irmã Dulce. A freira baiana foi canonizada nesse domingo pelo Papa Francisco. Mais de 13 milhões de famílias brasileiras vão receber a 13ª parcela do programa Bolsa Família este ano. A parcela será paga no mês de dezembro e terá o mesmo valor do benefício. O presidente Jair Bolsonaro assinou a medida provisória que garante o valor extra. O 13º assinado agora, no meu entender, é uma grande conquista dessas pessoas que tanto necessitam e ficaram esquecidas por muito tempo. Bolsonaro já havia adiantado a medida no início do governo. O Ministério da Cidadania terá um aumento de 2,58 bilhões de reais no orçamento para garantir o pagamento do 13º. Além do 13º do Bolsa Família, o governo anunciou hoje a liberação de recursos para as obras da irmã Dulce. Canonizada no último domingo pelo Vaticano, a Santa Dulce dedicou a vida a cuidar dos mais pobres e morreu em 1992. Hoje, as obras sociais Irmã Dulce contabilizam mais de 2 milhões de procedimentos ambulatoriais por ano e dispõem de 954 leitos em cinco hospitais. O Ministério da Saúde vai doar 18 milhões de reais ao Hospital Santo Antônio, em Salvador, na Bahia, coração das obras sociais Irmã Dulce. Essa é mais uma obra filantrópica que inspira inúmeras obras e que precisam de mais recursos que nós estamos trabalhando no orçamento desse ano, junto com a Câmara, junto com o Senado, para termos melhores recursos para alocar nos tetos de média e alta complexidade.